Você já sabe onde vocês vão assistir a prisão do Bolsonaro? Vai ser aqui no litoral. Eu tô pensando em alugar uma casa de praia, quem quiser entrar comigo nesse esquema. Porque eu não sei se você já sabe, mas o Bolsonaro já é um presidiário na Austrália. Ele já é... Meu Deus do céu, que situação, né? O cara matou 700 mil pessoas, armou o golpe, se envolveu com assassino de vereadora, mas vai ser preso por vender muamba nos Estados Unidos. Sendo que todo brasileiro sabe que o certo é trazer muamba nos Estados Unidos, não o contrário. E vocês entraram na internet nas últimas semanas aí? Rapaz, o clima tá tenso entre o gado bolsonarista, ninguém solta o casco de ninguém. E... Calma. E eu entendo, eu entendo os caras, né? Porque foi muito rápido, né? Pensa bem, a gente tá em agosto, né? E o cara já corre o risco de ser preso, né? Porra, esse programa de aceleração do Lula é melhor do que eu imaginei. Não, o que aconteceu foi que a Polícia Federal lá, ela descobriu que o Bolsonaro tinha um envolvimento no esquema de joias. É uma coisa que todo mundo já sabia desde março. Eu acho que a polícia precisa entrar mais no Twitter, porque o pessoal me contou isso lá muito antes. Não, mas o que eles descobriram foi que esse esquema aí de joias gerava dinheiro vivo pro Bolsonaro, né? Aparentemente, dinheiro foi a única coisa que o Bolsonaro manteve vivo na gestão dele. Essa é pesada? Foi ele que matou, só tô contando a piada. Eu não tenho nada a ver com isso. Aliás, o Bolsonaro, eu acho que ele é a única pessoa que passou por uma experiência de quase-morte e voltou pior, né? Vocês já conheceram uma pessoa que passou por uma experiência de quase-morte? A pessoa volta iluminada. A pessoa volta com uma pessoa muito boa. Bolsonaro não, ele tomou uma facada e pensou, e se eu matar todo mundo também? Se transformar, isso não é uma experiência coletiva. A minha teoria é que eu acho que o Bolsonaro não morreu numa facada, porque eu acho que nem no inferno ele ia ser aceito. Eu acho que ia ser uma coisa meio assim, ele ia chegar no inferno e o diabo ia falar, não, 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 aqui não. O que o pessoal vai pensar se eu botar esse cara pra dentro? Porra, já pegou mal pra caralho quando eu trouxe o Olavo? Tá, merda. Não, 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 aqui não. Não, 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 não.